Fala galera, WP Dicas na área com mais um vídeo pra vocês, ó. Neste vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como tá fazendo o seu próprio playmatch. Pode ser de Yugi ou de Pokémon. Neste caso aqui fizemos um de Digimon. Um playmatch top demais. Esse aqui é um playmatch único, né, pra quem curte. Lembrando que ele é feito totalmente de papelão. Top demais. Vocês vão gostar desse vídeo. E também no vídeo anterior eu ensinei a fazer esse playmatch aqui duplo, tá? Top demais também. Espero que vocês gostem deste vídeo. E aqui, ó, pra vocês terem a noção de como ele funciona, né? Ali fica o nosso deck. E aqui as nossas cartas. Ele ficou no tamanho original de um playmatch, beleza? Então acompanha o nosso vídeo passo a passo todo, galera. Não pule etapas, tá bom? E bora para mais um vídeo. Então galera, vamos lá. O primeiro passo aqui, a gente vai ter que baixar o nosso mode do nosso playmatch, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai botar aqui, ó, Digimon Playmatch Template. A gente já pode clicar nessa primeira opção aqui, que é do site do Deviantart, que é um site muito top, tá? Vem aqui em visitar. No momento que a gente vem visitar, a gente pode vir aqui fazer o mais, ó. No momento que a gente dá o mais aqui, a gente pode abaixar a imagem em alta qualidade. Eu já tenho a imagem aqui baixada, tá? Então eu vou baixar aqui a imagem para vocês. O segundo passo, você tem que baixar aí o seu papel de parede, no caso, né? A sua imagem que você quer. No caso aqui, a gente tem que baixar uma imagem em formato aqui de papel de parede. A gente pode baixar qualquer tipo de imagem, tá? Você pode baixar aqui, lembrando que a gente tem que ver a qualidade aqui da imagem, tá? Tente baixar com a imagem melhor possível. Eu tenho aqui já algumas imagens baixadas, tá? Tenho aqui quatro imagens. Ó, eu tenho o do nosso Greymon, o ar Greymon, né? O nosso Bizmon, do nosso Galantimon e temos aqui o MacLandramon. E agora, a gente tem que criar um arquivo em branco. Aqui eu tenho dois arquivos, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Ele tem que estar nessa dimensão aqui, ó. 2.267 pixels por 1.179 pixels. Ou seja, equivale aí a 30 centímetros de altura por 60 de largura. Que é praticamente aí a dimensão de um playmatch oficial. Como é que a gente vai fazer essa dimensão? Você abre um arquivo aí qualquer, tá? Eu recomendo vocês aí, Gui, não manja muito. Tentar abrir um arquivo com um tamanho maior. No caso aqui, vou abrir no Paint 3D um arquivo aqui que eu tenho já com um metro, mais ou menos. Vou vir aqui em recortar. E a gente vai colocar a dimensão, ó, 2.267. A gente vem aqui, ó, em largura. Deixa eu vir aqui, aqui, ó. 2.267. Aí aqui na altura, a gente vai colocar 11.79. Vou dar um clique aqui por fora. E ficou no tamanho ali certinho, ó. Vou dar um concluído. No momento que a gente dá o concluído, eu vou salvar como, tá? Não vou salvar nesse arquivo. E a gente vai salvar lá mesmo na área de trabalho, aqui em imagem, ó. Eu já tinha um arquivo aqui salvo. Foi só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Vou botar ali em branco mesmo. Esse primeiro aqui, 2D. Vou salvar, colocar sim. Ó, salvei. Beleza. Aqui a gente vai botar não salvar pra abrir o outro arquivo, né? Vamos lá. O nosso arquivo em branco aqui está pronto, tá? Ele, lembrando que fica nessas medidas aqui, ó. 2.268 aqui, como vocês podem ver, ó. A questão de 1mm passou ali, como vocês podem ver, vai ficar nessa medida aqui. Segundo passo, a gente vai utilizar aqui o nosso Photoshop. O Photoshop, a gente vai abrir ele. Primeiramente, a gente vai abrir o nosso arquivo em branco, que a gente criou, tá? Vou abrir aqui o arquivo em branco, ó. Como vocês podem ver. Pra você ter uma noção, galera, pra ficar no tamanho certinho, eu recomendo primeiramente você colocar aqui desenho de uma carta, tá? É, aqui eu coloquei uma carta do Greymon. Ó, aqui ele tá no tamanho certinho, ó. Como vocês podem ver, ó. É, a largura, vocês botam aqui mais ou menos 6,30. Deixa aqui no 6,27 mesmo. E aqui, a altura tem que estar 8,8 mais ou menos, ó. Vou botar aqui 8,8. Ó, deixa eu descer aqui. Ó, 8,79 já equivale a 8,8. Ó, aqui, pra que isso aqui, galera? Pra você ter a noção do seu molde, pra ele ficar, pra sua carta encaixar certinho lá. Já vou mostrar pra vocês, ó. A gente vamos aqui inserir. E vamos colocar aqui agora o nosso molde que a gente baixamos, ele em PNG, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai adicionar aqui. E vai colocar de acordo com o tamanho aqui do nosso Playmatch. Eu vou tentar baixar aqui. Ó, aqui a gente já pode aproveitar um pouquinho aqui ainda, ó. Vou aproveitar aqui. Aqui, ok. Por que eu fiz isso aqui com a carta do Greymon? Deixa eu botar aqui em primeiro aqui, ó. Por que, galera? Vou movimentar ele aqui agora. Aqui é como se ele tivesse o tamanho do campo já que a gente fizemos no Playmatch. E aqui, ó, ele tem que caber aqui nessa parte do deck. Vocês viram que o deck ali ficou um pouquinho menor. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou clicar um pouquinho aqui pra aumentar o nosso Playmatch, ó. Pra que a área de memória também fica boa. E aqui agora eu vou puxar o nosso Greymon. Ó, já ficou melhorzinho. Viram só? Passou pouca coisa. É, vamos ver aqui na nossa área de segurança. Olha se ele cabe ali certinho. Ó. Ok. Isso aqui a gente tem que fazer, tá? Você que não manja aí do tamanho. Ó, o nosso primeiro... O nosso Playmatch aqui sem fundo. Ele ficou na dimensão que a gente quer. Então, ele vai ser o nosso molde. Como ele vai ser o molde, a gente tem que salvar ele novamente. A gente vai salvar lá no molde que a gente baixou. Vamos salvar por cima dele, ó. Vamos dar o OK aqui. Ó. Demos OK. Beleza. Agora... Deixa eu apagar aqui o Greymon. Agora que a brincadeira vai começar. A gente vai inserir as nossas imagens que a gente baixamos, tá? Vou começar aqui pelo WarGreymon. Vou começar aqui por ele. Deixa eu ver. Ele tem que ficar... A imagem dele tem que ficar aqui debaixo aqui do nosso Playmatch. Viram só? A gente vai vir aqui, ó. Vocês viram que o nosso WarGreymon, ele tem a imagem bem pequena. Então, não vai ficar bom na hora da impressão, ó. Ele tinha que estar mais ou menos aqui assim, ó. Vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Vou vir aqui. Ó. Lembrando que esse molde aqui, galera, ele é universal. A gente tá usando só como um exemplo. Ó. Viram só? A qualidade ainda não ficou ruim. Mas pra mim ter certeza de como ficou a imagem filé, a gente tem que vir aqui nessa caixinha e dar um 100%. Ó. Viram só? A imagem não ficou ruim em si. Então, nosso primeiro Playmatch ficou pronto. Vou vir aqui em PNG. Vou salvar ali 01. Ó. 01. Agora, galera, vou adicionar aqui o Belezaemon. Deixa eu ver aqui, ó. Arquivo que a gente baixou. Ó. Novamente, como eu falei, a imagem tá com uma qualidade bem pequena, cara. Quanto maior for a imagem, melhor vai ficar aí a qualidade do seu Playmatch. Ó. Adicionei ali o Belezaemon. Lembrando que a imagem, galera, o nosso template aqui, o nosso molde, ele tem que ser a primeira camada aqui. Vai acontecer de você fazer isso aqui, ó. Botei o Belezaemon lá na frente, caramba. Perdi o meu molde. Não, galera. Só você vir cá, clicar nele e botar aqui em cima. Viram só? Ó. Vou salvar aqui novamente, ó. Criei o meu template. Ó. Não tem erro, tá? Vou salvar aqui 02. Agora, vamos adicionar aqui o Máquina Dramon, que, pra mim, aqui é um dos meus all paper favoritos, o meu papel de parede favorito, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Ah, aconteceu aquele negócio que eu acabei de falar. É porque a gente deixou aqui em cima. É só você vir aqui, ó. Colocar na parte de cima, ó. Viram só? E agora vamos salvar. Vou dar aqui um salvar. PNG. Vou salvar no 03. Ó, galera. Nosso arquivo aqui está pronto, tá? Nosso display match. Vou mostrar pra vocês aqui bem rápido, ó. O nosso Argrimon, Biosemon, Máquina Dramon e Galantimon. Agora, vamos fazer a impressão dele em um arquivo, tá? A gente vai fazer a impressão junto nesse arquivo aqui que eu fiz antes, né? Vai ficar lá no e-card pra vocês aí como que eu fiz esse campo aqui, ó. Ó, como é que ficou. Aí a gente vai adicionar aqui nesse espaço em branco. Lembrando que no primeiro vídeo vai ficar pra vocês aí como você vai estar fazendo um metro, tá? Esse espaço em branco nosso ali é do nosso arquivo que tem um metro aqui, tá? Ó, você dando a letra M aqui, você consegue tirar a dimensão aqui certinha, ó. Tá vendo? 100 por 100, ele equivale aí um metro. E eu vou adicionar aqui a metade, né? Vou botar aqui o nosso Argrimon. Ó, ele equivale aqui a metade desse play match, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, coloquei aqui. E eu vou colocar agora. O do Galantimon ficou o filé, mas eu acho que o do Máquina Dramon, por ter um fundo bem mais simples, eu curti ele demais. Ó, a gente vem aqui no meiozinho aqui. Ó, quando fica no círculo, a gente pode colocar aqui de lado. Ó, deixa eu tentar aumentar, ver se ficou reto. Tem que ver se ficou retinho. Ficou. Ó, provavelmente não vai caber outra aqui, tá? Ó, viram só? Aí aqui, galera, como eu falei no vídeo anterior, Vamos supor que nosso adesivo aqui está pronto. Aqui dá pra utilizar, acho que mais algumas coisas, tá? É, a gente tem que vir aqui, ó, imagem. Vamos aqui em modo. No momento que a gente vem em modo, meu mouse aqui tá um pouquinho ruim. Tá um pouquinho ruim. A gente vem aqui, ó, cores CMYK. Pra que que serve isso, galera? Esse cores CMYK, ele vai mudar aqui o tom de cores das nossas imagens, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Viram só? Aqui no Agremon parece que ficou um pouco embaçadinho. Aqui a nossa área de batalha parece que ficou um pouco azul mais claro, né? E aqui fica um pouquinho mais cinza. Por quê? Esse CMYK, ele equivale a gama de cores aí de como é que vai ficar o seu arquivo 99% de chance nesta cor. Se a gente deixa aí no outro formato, vou dar o CTRL Z, ó. Se a gente deixa ele desse jeito aqui, ó. A sua imagem, ela vai baixar quando você mandar pra gráfica. Eles vão fazer, só que não vai ficar nesse tom. A chance de ficar 100% aí, 100% dificilmente, mas 99,9% é do jeito que a gente colocou aqui, ó. No CMYK. Ou seja, a chance da gama de cores ficar idêntico é como você bota CMYK. As gráficas raramente vai estar falando isso aí pra vocês. Mas é um formato bem top pra você tá mandando imprimir. Vamos salvar aqui agora o nosso arquivo. Vou botar aqui em salvar como. E pra salvar, galera, no CMYK, que é esse formato aqui ativo, ó. Ele só salva em PDF ou JPEG, beleza? Vou salvar em JPEG. Quando você salva em JPEG, é bom você mandar o formato para as gráficas aí no Zap. Hoje em dia a gente manda muito pelo Zap, mas manda em formato documento, beleza? Quando a gente bota aqui, ó. Botei pra salvar, a gente botar aqui em qualidade máxima, a melhor qualidade possível, tá? Vou dar um OK aqui. E quando a gente salva, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou mais ou menos a nossa imagem. Ó. Deixa eu botar aqui. Ó, aqui vai dar pra gente ter uma noção. Esse aqui é o arquivo antigo. Ó, o arquivo antigo que a gente fez. Opa, eu abri no formato errado. É o arquivo que a gente fez antes do Photoshop. Ó, esse antes do Photoshop e esse aqui com o Photoshop, ó. Viram só? Ele deu até uma demoradinha pra abrir. Mas é isso mesmo, ó. Viram só? Aqui é o tom claro. Aqui já é o tom escuro. Então, nesse tom escuro aqui, é a gama de cores aí de 99% de chance de ser impresso na gráfica aí pra ficar na cor certinha. Então, vamos fazer a impressão e ver como é que ficou. Aí aqui, galera, vou mostrar pra vocês aí como ficou a nossa impressão do nosso PlayMatch. Olha só, que maravilha. Eu fiz só o do ar, o irmão, só pra vocês terem a noção como é que ficou, né? E lembrando também que este daqui, que é o PlayMatch 60x60, ficou aí no vídeo anterior. Bem bacana também. Eu ensino como é que vocês vão fazer, beleza? Então, vamos lá fazer o recorte dessa nossa belezinha aqui de PlayMatch e já já mostrar pra vocês aí como que ficou. Então, galera, já com o nosso PlayMatch aqui recortado, claro que eu vou recortar mais um pouco. Vou mostrar pra vocês aqui três formas de você estar fazendo ele. Tem também, você pode estar fazendo ele sublinhado, que é um pouco mais difícil, é um pouco mais profissional, beleza? Aqui a gente vai utilizar papelão Paraná, tá? Esse aqui é um papelão que você compra. Ele custa em média 10 reais, tá? Aqui é 2 milímetros. Você pode usar aqui também chapa de PVC expandido. Essa aqui é a chapa de 10 milímetros, você pode usar um pouco menor. Ó, eu tava pensando em fazer nela. Ela é um pouquinho grossa, acho que é bem bacana, tá? Tá fazendo nela. E é uma chapa bem legal. Ela, só que se você não sabe usar adesivo, não é recomendado você utilizar, tá bom? E outra aqui também bem bacana, bem legal, bem leve também, bem barata. É uma chapa de poliestireno. É uma chapa de PS. Essa chapa aqui também é top demais. Ela é bem lisa. E, novamente, se você não sabe usar adesivo, não utilizem ela. Eu prefiro recomendar aí uma chapa de papelão normal. Vamos lá então, galera. Temos aqui uma chapa de papelão Paraná e o nosso adesivo. Vou recortar aqui o nosso adesivo e já vamos fazer a colagem. Aqui, galera, já com o nosso adesivo recortado, vocês estão vendo. Uma coisa importante, se você não sabe utilizar adesivo, para o papelão eu acho que é mais fácil ainda, tá? Aqui eu já cortei uma chapa passando um pouquinho da medida dele, só para ficar fácil o recorte. E aqui eu vou deixar esse adesivo aqui em branco para ficar melhor também no corte. Só que eu não vou cortar aqui na medida dele, tá? Outra coisa também que eu mostrei para vocês aí no computador, a medida das cartas, tá? Ele ficou certinho na medida aqui, ó. Ele vai caber aqui no deck e aqui na lixeira também, tá? Tanto aqui também no nosso campo. Como falei também, eu não curto muito playmatchs nesse estilo aqui, tá? Com os desenhos personalizados. Eu prefiro playmatch aí já mais padrão com o outro playmatch que eu fiz. Vamos lá então. Para fazer aqui a nossa colagem, vou puxar o adesivo, tranquilo. Lembrando que esse adesivo aqui é UV. Ele é o melhor adesivo aí do mercado, tá? Às vezes pode sair um pouquinho caro. Mas se você quer fazer só para você, vale bastante a pena, tá? Vou fazer aqui, vou pegar aqui uma mini espátula. Essa aqui é a minha mini espátula. É só para colar aqui bem fácilzinho. E também, galera, como ele é um adesivo aí de ótima qualidade no mercado, não precisa a gente passar o papel contátil por cima, tá? Porque é um adesivo que raramente vai arranhar. E também ele é top demais, então não precisa. Vamos lá, vou puxar aqui, ó. Uma coisa importante aqui também, ó. Que você utilizando um papelão, como ele ser, por ser um pouco poroso, ele não vai ficar dando bolha, beleza? Agora, se você não sabe usar adesivo, não sabe aplicar, utilizar uma coisa aí bem, bem lisa, vai ficar um pouquinho ruim para você, ó. Mas vamos lá, está ficando top aí o nosso playmatch, né? O Agroimão. O Agroimão é como se fosse o Charizard aí do Digimon, né? Charizard é o modinha e o Agroimão é o modinha do Digimon. Aí agora você vai pegar um pano. Você pode pegar um pano liso, um pano de agudão. Então, só para estar aderindo aí o nosso adesivo, ó. Você passa, passa bem, tá? E como eu falei, o papelão ele é bem poroso. Então, o adesivo não vai colar 100%, cara. Você tem que fazer isso daqui, ó. O ruim do papelão é isso aqui, ó. Você tem que passar... Como esse adesivo aqui é de ótima qualidade, você pode passar sem medo que ele não arranha facilmente. Se por acaso você for fazer para você, você perde um adesivo de ótima qualidade no adesivo UV. Ó, ficou bem bacana. Top demais. Agora, novamente, o recorte. Como eu falei, eu vou recortar ele aqui nessa linha branca, tá? Não vou recortar junto, dar medida aqui. O papelão, ele é um pouco duro. E por ser papelão, galera, eu recomendo você deixar em local que não molha, beleza? Você não vai conseguir guardar ele igual um touchpad, tá? Que muita gente faz aí sublinhado. Esse estilo que eu fiz aqui também, galera, você pode fazer ele sublinhado, beleza? Só vocês pesquisarem como faz aí touchpad de mouse, né? E fazer o arquivo do jeito que eu fiz e já deixar ele sublinhado. Quem sabe no futuro a gente pode fazer desse jeito para vocês, mas talvez eu possa ficar devendo. Ó, recortando. Recortando. Ó, nosso playmatch ficou desse jeito. Agora, como a gente passou o pano aqui nos recortes, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nas beiradas, ó. Porque pode acontecer do adesivo ter descolado um pouquinho, ó. Vamos fazer isso aqui e aqui agora. Aqui também e aqui. Ó. Outra coisa aqui importante, esse nosso papelão, por ser 2 milímetros, é, eu recomendo você colar aqui uns pedaços de papelão na parte de baixo, beleza? É, vou... Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu outro playmatch. Ó, meu outro playmatch que eu fiz, que ficou no vídeo anterior, eu colei papelão por baixo dele. Eu não vou fazer isso aqui, tá? Mas vocês podem colar, porque ele vai ficar bem molenga. Ou você pode guardar também num local aí que você pode botar peso nele pra ele não empenar. Porque se você guardar ele assim, pode acontecer dele ficar torto, tá bom? É, ficou finalizado aí o nosso playmatch. Curti demais. E temos aqui, ó, o nosso gel grey mão. Vamos colocar ele na área de batalha. Temos o gaô gamon aqui também. E vamos botar aqui um gecomon. Gecomon aqui, ó. Viram só? Temos aqui a nossa área de deck, ó. Como vocês podem ver. E ficou desse jeito aí o nosso playmatch. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, compartilham, se inscrevam. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau e fui! E aí E aí E aí